Introdução aos livros da Bíblia 1º e 2º Samuel A função da autoridade Introdução Os livros de Samuel relatam acontecimentos que se situam entre 1040 e 971 a.c. Temos aí uma análise crítica do aparecimento da realeza em Israel, análise que pode ajudar a avaliar nossos sistemas em homens políticos, bem como qualquer outra autoridade. Em 1º Samuel, temos duas versões do surgimento da autoridade política central. A primeira é contrária e hostil à monarquia. 1º Samuel 8, 10, 17 e 27 Representando a visão mais democrática das tribos do norte, que viviam em terras mais produtivas. A segunda versão é favorável à monarquia. 1º Samuel 9, 10, 16 e 11 E representa a visão da tribo de Judá, que vivia em terras menos produtivas. Unindo as duas versões, vemos que a autoridade é o mal necessário. Embora justificável, ela pode se absolutizar, explorar e oprimir o povo. E ao mesmo tempo, um dom de Elohim, uma instituição mediadora que deve representar, isto é, tornar presente o próprio Criador, único rei que liberta e governa o seu povo. 1º Samuel oferece, portanto, uma visão crítica da autoridade política. Mostra que Iá é o único rei sobre o seu povo. Para ser legítimo, o rei humano e seus equivalentes deve ser representante de Iá. Isto é, servir ao Criador através do serviço ao povo. E isto compreende duas funções. Função externa. Reunir e liderar o povo, auxiliando-o a proteger-se e a libertar-se dos seus inimigos. Função interna. Organizar o povo e promover a vida social conforme a justiça e o direito. As duas funções se resumem, portanto, numa dupla relação. Obedecer a Iá e servir ao povo. Qualquer autoridade que não obedeça ao Criador e não serve ao povo é ilegítima e má, pois acaba ocupando o lugar de Iá para explorar e oprimir o povo. 2º Samuel está centrado na figura de Davi, cuja história começa propriamente em 1º Samuel 16, e nas lutas dos pretendentes ao trono de Jerusalém. Podemos dizer que 2º Samuel continua a avaliação do sentido e da função da autoridade política. Davi é apresentado como o rei ideal, que obedece a Iá e serve ao povo. Graças a sua habilidade política, ele consegue aos poucos captar a simpatia das tribos, sendo primeiro aclamado rei de Judá, sua tribo, e depois rei também das tribos do norte. Após ter conseguido reunir todo o povo, Davi conquista Jerusalém e a torna ao mesmo tempo o centro do poder político e da religião de Israel. O ponto mais alto da sua história é a profecia de Natan, segundo Samuel 7, em que o profeta anuncia que o trono de Jerusalém sempre será ocupado por um Messias, rei ungido, da família de Davi. É a criação da ideologia messiânica. O povo será sempre governado por um Messias descendente de Davi. Logo depois começa a competição pelo poder e pela sucessão. E finalmente, o trono é ocupado por Salomão, que por si não era o herdeiro direto, segundo Samuel 9, 1º Reis 2. Davi passou para a história como modelo da autoridade política justa. Por isso, mesmo com o fim da realeza, os judeus permaneceram confiantes no ideal messiânico e ficaram à espera do Messias que iria reunir o povo, defendê-lo dos inimigos e organizá-lo numa sociedade justa e fraterna. Dizendo que Yahshua é o descendente de Davi, os evangelhos mostram que ele é o Messias esperado. Daí o nome grego Cristo, Messias. Ele veio para reunir todos os homens e levá-los à vida plena, na justiça, e fraternidade do reino de Yah.